Os bloquinhos mais fofos que você encontra na Pay Per View. Gente, olha que lindo, são quatro modelinhos de bloquinho e parece um caderninho, gente. Olha que bacana, você vai abrindo e vai aparecendo os bloquinhos. São sete opções de bloco com 20 folhas cada, gente. Olha só, e cada um tem uma estampa diferente. Gente, esse aqui é de lhama, esse daqui é de porquinho, gente, olha só. E o desenho e as cores vão mudando também. Olha só que coisa fofa. Além do porquinho, nós temos o de gatinho. Também vai mudando as estampas e as cores, gente. Olha que gracinha, parece uma nuvenzinha, né? E ainda tem esse pautado, será que é uma patinha? Olha que bacana, dá pra fazer muita, muita anotação. E tem o de ursinho também, gente. Olha só que cores lindas. Olha que fofinho. Todos esses modelos vocês encontram no site e na loja física da papelaria Paper Bee, que eu vou deixar aqui na descrição. E aí Tá bom? Até mais. Obrigado.